Calma, calma, ok. Eu posso ter levado dois tiros. Fala, minha ideia! Sejam muito bem-vindos! Ter quase quebrado minha perna esses dias, com depressão, mas passo bem, mas passo bem, fica tranquila. E aí, meus amigos, beleza? Eu sou o Tensívio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, como no último vídeo vocês gostaram bastante reagindo aos memes, né? Curtiram muito, aliás! Caraca! Eu vim aqui trazer outro, né? Mas infelizmente aqui, sozinho, solitário, só ver a Loni, porque tô sem amigos agora disponíveis para ver comigo. Mas bora lá, reagindo aos memes do Discord aqui do canal. Caraca, tudo bem, maninho? Nossa, que peixinho pequenão! Eu acho muito fofo quando é um TikTok de anime, mano. Ou seja, é agora que eu vou aprender um encantamento super forte? Não, você não pode usar encantamentos. É muito fofo essa parte. Caraca! Caraca! Mano, tem isso realmente? Eu não lembro. Mano, eu assisti juntos, mas eu não lembrava disso. Acho que deve ter sim, caraca. Mandar um leigão, rasengão, bola de fogo, muito bom. Esquisita, esquizofrênica, cadeirante. Cadeirante. Spider-Man? Nossa senhora, mano! Spider-Man? Tá diferente! Aluno, faz par de quadrilha com alguma menina. Como os outros alunos veem os dois. Minha, 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 minha namorada. Tanananana no meu condomínio. Tanananana no vacino. Eu não sei a música. Vou tomar copyright! Quando eu já tô na porta de casa e vejo dois caras numa moto se aproximando. Abra a porta, pô! No desespero, batendo. Isso aí é o bravo. Hã? Que da hora, mano! Mano, eu muito faria isso se visse alguém dançando assim, mano. Eu muito faria isso. Quando eu vejo os memes, eu já fico um pouco preocupado, véi. Como adivinhou? Nossos sonhos são, na verdade, histórias contadas por fantasmas enquanto dormimos. Ah, mano, olha isso, velho. Olha isso, véi. E essa foi mais uma isca do Luquinhas. Muito bom. Que merda, como é que tá fazendo? Mãe, flaga, dê, me dançando. Eu só não gosto. Vamos fazer a minha mãe! 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 Não! É! Mãe! É! 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 Tá porra, mera! Segura a furadanha! É por isso que eu falo. Namorem os otakus. Eles não fazem isso. Quer ver? Quer ver? Esse é muito bom. Oh, shit. Muito bom. Como o Sunau conquistou. Deu um trato no sorriso. Entra no personagem. Pra entender as mulheres. Vai acontecer uma boa conversa. Que porra é aquela li... Não! Não! Ah! Mais uma mini J ritual. O que vai acontecer uma coisa assim? Mãe! Caraca mano, eu achei que o cara ia ter muito medo de ter o pé, mano eu não entendi o que, cara Poxa Exatamente, exatamente, tá? Você pensou coisa errada? Passar mais um com... Eu vi isso aqui, acho que eu vi, não vi? Não Caraca, do nada, esse final foi muito inesperado, filha da puta O maluco eu vi o Wano, mano Demon Slayer, meu preferido, calma aí, amigo Ninguém mexe com a minha wife, ó Achou que ia me parar, me botando pra dormir, eu só luto dormindo, respiração do baiano Eu sou do rock Respiração do baiano Olha quanta carne, nem me chamaram proxuras, respiração da brasa, carninha tostada Caraca mano, esse aqui foi o melhor, na real, é Nezuko participando de Wintai Mano, isso é errado de várias formas, a Nezuko é de um menor Mas bom rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram Se gostou, não esquece do like, é muito importante, ok? Também seguem no meu Instagram, que é UnderlineTecive, ok? Por lá eu interajo muito com vocês Então, faça o meu humilde favor Mano, você é um cara bom Você é realmente um cara da hora Você me seguindo no meu Instagram, beleza? Se não seguir, já tá ligado, né? Tá ligado, né? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau